Conheça agora a história da família Neves. A mãe e os dois filhos sofrem com o desaparecimento de Antônio, o chefe da família. Um homem que se tornou religioso, mudou de nome e sumiu. Veja também a história de Ingrid, adolescente que fugiu da família, não deu notícias e descobriu da pior forma que não há lugar melhor do que a casa da gente. Não sei o que aconteceu, que voz ele escutou, o que acontece que ele ouve isso. Então é uma angústia. Ele só comentou com ela que ia para a chácara de um amigo só e saiu. E dessa vez não levou o que eu poderia chamar de kit básico. O kit básico ainda está no lugar que Antônio Rodrigues Neves, de 51 anos, deixou. Um cajado encostado sobre a cadeira, a túnica, o violão e a bíblia. Angélica, a esposa, sobrevive há quase oito meses sob o efeito de remédios ao desaparecimento do marido tunico. Bem, antes da doença, ele parecia uma pessoa normal, porém engraçado porque tinha umas ideias muito diferentes das que usualmente as pessoas têm, né? Mas uma pessoa estudiosa, gostava de tocar violão, sempre muito educado, muito tranquilo. Em 2005, ele começa então o trabalho, ele muda o nome dele de Antônio para Israel, começa a seguir fielmente a igreja evangélica e encontra uma pessoa, um missionário, que diz que ele é um missionário, uma pessoa de Deus. Antônio foi diagnosticado com um tipo de sofrimento psíquico grave, a esquizofrenia. Parou de trabalhar. Ele tinha surtos que demonstravam um distanciamento da realidade. Dizia que era um emissário de Deus. Dentro de casa mudou tudo, né? O susto muito grande, os meninos pequenos, o sonho de uma vida, entre aspas, normal, de um crescimento, de algo, parou. Sou professora da Secretaria de Educação e preciso muito do salário dele também, né? E aí, assim, e o baque agora, devagarzinho, perceber que meu marido era doente. Rafael, um dos filhos, mal se lembra de momentos com o pai ainda bem de saúde. O que marcou mesmo foram os surtos, em que ele, o garoto, tentava proteger a mãe, Angélica, da agressividade do pai. Desde que começou a sofrer com o transtorno, Antônio pegava o cajado e a Bíblia e saía para pregar. Ficava dias longe, acampava no meio do mato e em cavernas. Ficava muito tempo em oração e sem comer, conta Angélica. Mas um detalhe, sempre deixava bilhetes em casa. Se preocupava em tranquilizar a família de que voltaria. Ele sempre telefonava e dizia, eu vou voltar amanhã, eu vou voltar depois de amanhã, e eu estou não sei aonde. Sempre ele deixava algo, entendeu? Mas da última vez, desapareceu sem deixar pistas. Enquanto eu não tiver uma notícia, ah, encontraram, nem que seja mais dolorido que seja um corpo, não sei onde, eu vou ficar sempre pensando, não, ele vai chegar. Essa angústia de não saber onde ele está, como ele está. Se pelo menos soubesse que, ah não, morreu, seria um fim, seria triste. Mas seria um fim, eu acho que seria até melhor. Rafael diz que a família tem um sentimento de dever cumprido. Eles colaram cartazes, telefonaram, fizeram buscas com a ajuda da polícia e dos bombeiros, desde que Antônio desapareceu no dia 5 de julho de 2013. Há 20 quilômetros do centro de Brasília, na Vila São José, na região administrativa de Vicente Pires. Mesmo que não tenha encontrado, acho que a gente não está com aquele sentimento, ah, poderia ter feito mais. Acho que humanamente, o que a gente pode fazer, nós estamos fazendo. A Angélica mantém o quarto do marido arrumado, à espera do retorno dele. Quem tiver notícias sobre o paradeiro de Antônio, pode acessar a página no Facebook Vamos Achar Antônio, ou ligar para a família. A família sempre tem uma coisa que algum concorda, outros que concordam, né? Os adolescentes não pensam certo, tentam fazer ao contrário, pensam que só a maneira dele está certa, né? Mas tem que ver os dois lados, tem que sentar, conversar. E tentam se refugiar, assim, no sentimento, tentam se refugiar nas drogas, entendeu? Isso não vale a pena, esse mundo é um mundo de ilusão mesmo. O recado que vem do arrependimento de Ingrid, acontece depois de muito sofrimento para a família dela, em especial para seu José, pai de seis mulheres e um homem. A história dramática dessa família teve início quando Denilva, a madraça de Ingrid, fez uma descoberta na roupa da adolescente, à época com 14 anos. Um dia, eu fui lavar o short dela, eu vi uma amostra, né? Aí eu falei assim, será que a gente está mexendo com isso? É maconha, eu cheirei assim, né? Aquele cheiro assim, falei assim, isso aqui é maconha. Ingrid desapareceu duas vezes. Na primeira fuga, a adolescente ficou três dias sem dar notícias. Ingrid daria um susto ainda maior na família, depois de ser repreendida pelo pai por causa das más companhias. Quando a gente saiu, que chegou, a Alessandra, a filha dele, né? A outra mais velha, falou assim, Pai, cadê a Ingrid? Duai, não está aqui não? E ela, não, não está não. Eu sei que ela estava com o senhor. Fomos no guarda-roupa, nada de novo. A família procurou em casa de amigos, fez buscas pelas ruas, em outras cidades, fez contatos. Cada pista era uma tentativa de reencontrar Ingrid. O sofrimento dele, dele clamar por Deus, pedindo a filha, né? Isso eu não desejo para a mãe nem para o pai nenhum. O último recurso, depois de seis dias sem notícias da garota, foi a divulgação em uma emissora de televisão. Mais ou menos duas horas depois, aí apareceu, ela apareceu. Fiquei muito feliz, né, de saber que ela estava viva, né? No momento de lucidez, Ingrid viu o apelo pela televisão e procurou um telefone público para ligar para a família. O inesperado aconteceu quando a irmã dela dirigia na rua de outra cidade, a 13 quilômetros de casa. Ela vinha dirigindo e pensando, nossa, pensou se eu visse a Ingrid aqui agora, seria muito bom. Então, quando ela olhou assim, ela vinha para cá e a Ingrid estava na pista subindo. Aí ela olhou para orelhão assim, perto do girafa e viu ela. Aí ela falou, aquela ali é Ingrid. Aí ela parou, estacionou o carro e atravessou. E que atravessou, pegou ela. Aí ela falou assim, eu vou chegar com calma, porque se ela perceber, me ver, ela vai querer correr. Aí ela botou ela dentro do carro e trouxe. Há quatro meses, Ingrid quis ser internada numa clínica de recuperação para dependentes químicos em São Paulo. Agora, a expectativa é o tempo passar depressa e a adolescente voltar definitivamente para casa, em dois meses, para completar de novo a família que está no pôster da parede. Pai, eu quero agradecer muito o Senhor, por o Senhor não ter desistido de mim em nenhum momento, nunca. Eu agradeço o Senhor por estar dando o melhor do Senhor, estar se esforçando, estar... assim, dando do meu lado, conversando comigo, me dando os melhores conselhos, lutando por mim, ter uma vida melhor. Quero ser uma filha melhor para o Senhor. E é isso, Pai. Eu te amo. Que Deus te abençoe. Acabou. Mas a gente já prepara um novo programa para você. Enquanto isso, mande suas críticas, elogios, sugestões de reportagem para o nosso e-mail. O endereço é esse aí que aparece na tela. repórter, sem acento, ponto justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Eu volto na semana que vem. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.